Como é que vocês decidem as músicas que vão para o show? Cara, a gente tem que estar muito antenado no que está rolando, levar músicas também. A gente não faz o show só com as nossas músicas, tem que ver o que está rolando no mercado. E a gente, como você trocava disso, o sertanejo é muito aberto para tudo, né? Então hoje a gente canta... Se tiver uma música estourada do rock, a gente está cantando. Maneiro. Se tiver uma do forró, a gente está cantando, a gente está... Eu acho que você tem que pensar em tudo, um fancão. Às vezes o sorocaba desce até o chão. Tem que descer. Imagina ele de bota, um chapéuzinho, descendo até o chão, desse maneiro. Mas a gente tem sempre essa... Lógico, tudo que a gente pega também, a gente coloca... Deixa um pouco também para o nosso estilo, né? A gente puxa, traz para nós, traz para o som que a gente gosta. Muda, às vezes, o arranjo da música para ficar dentro do que a gente curte. Quais são os points, assim, mais interessantes de se tocar no Brasil, cara? Para o sertanejo? É. Cara, São Paulo tem umas casas muito massas, que são tipo templos da música Calta, tem o Vila Calta. Curitiba. Sertanejo. Curitiba é um point incrível. Barretos. Barretos. Barretos, é famoso, né? É a Meca. Então tem uns... Uma vez eu fui num evento lá em Curitiba, que era numa casa de show, que era uma parada mais sertaneja mesmo, e os caras vão vestido de sertanejo mesmo. As mina vão... Vestido de sertanejo mesmo. Porque se o cara anda na rua, o cara vai para o bagulho com um fivelão, chapéuzão, bota, não é um bagulho que eu não estou acostumado a ver na rua. E aí os caras vão assim, as mina também vão com chapéu. Pai, eu fico, caralho. Maneiro que existe essa parada. Incrível, incrível. Fernandinho daqui para frente, agora só para trás. Pois é, que eu achei que ia fazer seis dias amanhã. Foi mal, caralho. Acabei com o seu estímulo. Mas é gostoso. Graças a você. Fica do Monarque. Vamos brindar. Opa, vamos brindar. Ah, eu vou brindar com o meu Red Bull, pronto. Isso aí.